Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso linho Graduates feito em Python A gente deixou ele assim, nossos objetos sendo chamados, inimigos né, segunda bateria, speeders, e vão estar girando, belezinha, bom agora a gente vai criar inimigos novos né, falta bastante ainda, vou chamar eles de Search, aqui no Event a gente vai estar chamando a função para poder controlar eles né, poder gerar eles, vamos estar enviando o tempo, que vai ser a hora que eles vão ser gerados, deixa eu criar a função aqui embaixo, Path Enemy, Search, receber aqui o Timer Show, belezinha, primeira vez que eles vão aparecer vai ser em 800, depois em 2,200, depois em 4,900, o tempo aí é agosto, o tempo que o pessoal quiser, vou criar uma variável chamada Duração, que vai ser igual a 500, pontos, aqui vai ser a mesma coisa, toda vez que o tempo for igual a 0, a 1 ou a 2, a gente vai estar gerando os nossos inimigos, são 6 né, vamos estar catando as posições deles e espalhando eles pela tela, eles vão aparecer nos cantos da nossa screen e no meio né, eles vão ter 3 imagens de animação, 3 frames, belezinha, deixa eu mostrar quem são eles aqui, são esses de cima, são os Earths né, eles vão estar buscando a nave, eles vão estar indo atrás da nossa nave, aqui eu vou gerar aleatoriamente, se caso o sorteado parar em 0, então o nosso Search vai aparecer vermelho né, que é aquele Power Up que a gente pega, vamos deixar também o nosso número 4 como vermelho já, fixo né, não vai ter sorteio, que nem a gente fez no Speeder, aqui embaixo vai ser o seguinte, se caso o timer game for maior que o nosso primeiro tempo ali, ou se ele for menor que o nosso primeiro tempo, menos a duração né, que é 500, a mesma coisa para o nosso timer 1 e a mesma coisa para o nosso timer 2, se aconteceu qualquer uma dessas opções aí, a gente vai fazer com que eles busquem a nossa nave né, que nos persiga, maior ele vai estar indo, se for mais alto ele vai descer, se for mais baixo, ele vai subir, belezinha, agora eu vou colar o código das posições, são vários aqui, mas é simples, quando ele estiver perseguindo a nave pela esquerda, ele vai virar para a esquerda né, que é o 112, quando for para a direita, ele vai virar para a direita, 560, quando for para cima, 784, quando for para baixo e assim por diante, são essas imagens aqui, então conforme ele for para uma posição, a gente coloca essa imagem, aqui embaixo, se ele estiver na área da tela, ele vai ser visível né, vai ser exibido aí com a nossa função de Bleach, belezinha, posição XY, ele vai acontecer tudo que está em cima, caso não né, vou colocar um ELSE aqui, a gente vai destruir, mas primeiro a gente tem que posicionar ele para a esquerda, e vamos estar puxando ele para de volta né, ele vai estar indo embora, porque ele não conseguiu te acertar, quando ele passar da posição do palco, ele vai ser destruído, vamos fazer um teste aqui, é 800, 2,200, 4,900, beleza, quando o EL800 vai aparecer o primeiro, agora, primeira bateria, já apareceram 3 vermelhos né, foram sorteados aí, joia, 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 2,200, a gente pode ver que eles perseguem né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás, joia, joia, e agora 4,900 né, as estrelas já vão estar apagadas eu acho, já, já, é a última vez aí, agora apareceram 4 vermelhos, belezinha, mais um inimigo aí para gente, bom agora eu vou mostrar a tela, que vão ser os cenários né, depois eu vou deixar na descrição, aqui a gente vai utilizar esse azul aqui, vai ser o nosso primeiro cenário aí, a gente pega a posição dele aqui, eu vou criar uma variável chamada tela, para a gente gerar os nossos objetos, vamos lá embaixo, a gente vai utilizar essa imagem agora né, que é a imagem 2, a imagem dos cenários, a gente vem aqui em eventos, vamos estar mexendo com a variável checkpoint, então toda vez que o timer game for igual a 1800, e o checkpoint for 0, ele vai ganhar 1 né, quando ele for 9500, o timer vai voltar a ser 0, e o checkpoint vai ganhar mais 1, vai no final e no meio do jogo, vai ter um checkpoint, belezinha, aqui no point, a gente vai estar chamando o nosso cenário, toda vez que o checkpoint for menor que 2, e o tempo for igual a 2 e 900, ele vai chamar o nosso cenário 1 né, senão, vamos criar a função aí para fazer a cena, vai ser bem grande essa função aqui, vai receber o tempo também né, timer show, a gente vai criar uma variável chamada pausa tela, vai ser igual ao timer show mais 1500, o timer show mais 1900, então ele vai parar o cenário, e depois vai continuar o cenário, que é para a gente fazer uma gracinha aí, vamos criar aqui o nosso objeto, são 4 partes, só pegar as coordenadas ali do nosso cenário né, eles vão estar nascendo lá na frente, e os demais vão estar nascendo mais a frente ainda, ok, todos tem o tamanho da tela, aqui embaixo a gente vai exibir eles né, pelo número de telas que são 4, se o timer game for maior que o nosso pause ali, ou se ele for menor que o nosso pause 1 né, que é a hora que a gente quer que pare e a hora que a gente quer que comece, então a tela vai começar a andar, andar para trás, se o timer game for maior que o timer show mais 2900, a gente apaga ele, ok, caso não, a gente passa o x da nossa tela lá para frente, ou seja, ela vai sumir aqui e vai aparecer lá na frente, vai sumir aqui e vai aparecer lá na frente, beleza, aqui a gente vai exibir tudo com o glitch né, o nosso buffer, só que aqui a gente vai estar flipando, vamos estar virando o cenário de baixo né, embaixo vai ficar de um lado e em cima vai ficar de outro, ao contrário, beleza, beleza, igual a gente fez no cano do flipbeard, vamos testar para ver, espera aí, está longe né, deixa eu colocar o tempo aqui em 2800, ele vai aparecer em 2900, a gente espera 100 aí, vamos testar agora, joia, 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 já está vindo o nosso cenário aí, o de baixo flipado, quando um cenário acaba o outro aparece, joia, joia, ele está exatamente a uma tela na frente do outro, o nosso cenário vai se repetir duas vezes, vai dar uma pausa, vai repetir mais duas vezes e ele acaba, já deu uma pausa aqui, a gente coloca um inimigo especial aqui, um subchefe, já vem os searches né, essas abelhinhas aí, podia ter chamado de abelha né, belezinha, deu tempo deles, eles vão embora, belezinha, deu tempo deles, eles vão embora, belezinha, os speeders, já, já, sumiu aí o cenário, é isso aí, bom, agora a gente vai incrementar o nosso cenário com esses objetos aqui, vão ser partes de uma tela né, a gente vai colocar eles, e eles tem que ser destruídos, senão a nave não passa, a nave bater neles, ela vai morrer, dentro da própria função do cenário aqui, vamos chamar de grade, que caso o timer show, por igual ao timer show mais 101, que é a hora que eu quero que eles apareçam, o pessoal pode fazer a gosto aí, ou o próximo tempo ali né, mais 2000, a gente vai gerar eles aqui com três laços for, i, j e k, duas vezes quatro, vezes dez, então a gente vai colocar bastante inimigo na tela né, vamos espalhar eles aí, fazer uma grade, pegar a posição x deles, eu vou colocar tudo dentro de uma variável né, fazer uma formulazinha aqui, para não ficar espalhando valores por aí, pelo código, então guarda tudo dentro de uma variável só, a mesma coisa aqui para o x né, ele vai aparecer depois da nossa janela, do idf, fazer saltos de 55, embaixo a gente vai fazer para o x2 também, vamos criar aqui uma variável, guardar os nossos objetos né, para gerar os nossos objetos, vai ser grade l, left, e grade r né, que é right, da esquerda e da direita, vamos criar aqui um documento chamado grade, .python né, .py, vamos colar aqui os atributos dele, pygame também, ele vai estar, o vivo né, quando você destruir ele vai passar a ser morto, o número de tire que eu vou querer animar eles, eles vão ter dois frames, ok, joia joia, bom agora a gente vai, colocar os objetos, falta importar né, sempre esqueço aqui, import, grid, nosso documento lá, beleza, sumiu o sinal de erro, então a gente vai gerar os nossos objetos, vamos posicionar eles no lugar, aqui embaixo a gente vai exibir, e vamos estar animando também, ele vai estar animando os dois frames que ele tem né, os dois sprites, em um tempo bem lento, de 50, vamos estar puxando ele para trás né, eles vão estar voltando junto com a tela, e se ele estiver na área da janela, ele vai ser exibido, ali com o buffer né, com o bleach buffer, ok, aqui embaixo a gente vai destruir também, depois que eles passarem da tela né, que eles forem para trás, a gente apaga eles com o pop, eu não fiz tutoriais dessas funções, do pop, do bleach, do length, porque isso aí é básico do Python né, o pessoal já deve ter aprendido aí, na internet tem várias aulinhas, se o pessoal quiser a gente faz um tutorialzinho do Python aí, desde o comecinho, desde o zero, mas é praticamente igual ao C né, eu só instalei o Python no meu computador, e já comecei a programar, eu não senti nenhuma diferença, então é isso de você aprender uma linguagem, e conseguir entender outra, é verdade, você consegue mesmo, vamos testar agora, tá aí o nosso cenário, é isso aí, bom a gente vai fazer em X né, vou fazer tipo uma tela, então eu vou colar os objetos cruzados aqui, vai ser a grade R, o mesmo esquema, vamos estar exibindo, e apagando também, belezinha, então vamos testar com a grade, vamos testar com as duas telas né, com a grade R, e a grade L, joia joia, tá se cruzando, e também tá animando né, pode ver que os frames trocam, elas ficam piscando, dá para fazer quantos frames a gente quiser né, deixar bem caprichado, percebe que eu não completei a grade toda, deixei ela, e tipo em sorteio né, dá a impressão aí, que ela é, já é antiga, o pessoal pode colocar outras cores, fazer o que quiser, e a gente tá ensinando como fazer né, belezinha, as grades estão acompanhando o cenário, você vai ter que destruir ela para passar né, que eu não fiz a colisão ainda, ainda falta muita coisa, bom, passou a primeira etapa, ela vai dar uma pausa, a gente vai colocar um inimigo aqui, um subchefe, bom, deu tempo de destruir ele, ou ele destruir a gente, então o cenário volta a se mexer, a gente tem que destruir os inimigos básicos aí, tá ficando bacaninho o joguinho, tá com mais cara de jogo né, beleza, essa parte também é gerada aleatoriamente, fiz um sorteio de 1 para 3, agora o cenário tá indo embora, aqui a gente vai colocar um mestre, e por enquanto é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, que vocês entendendo, quem não é inscrito, inscreva-se no canal aí, ajudem a divulgar que tá bem legal o nosso canal, até a próxima aí galera, dicas e sugestões nos comentários, valeu!